É um absurdo o governo anunciar agora que vai suspender o estado de emergência da pandemia. É um absurdo porque já morreram mais de 650 mil brasileiros e brasileiras. Houveram inúmeros fatos que demonstram o descaso do governo. Desde a compra da vacina, que eles atrasaram, até a forma como o próprio presidente da República tratou essa questão de forma displicente, dizendo que podia morrer muita gente que não ia ter problema. Pois bem, nós agora temos denúncias da CPI aqui do Senado que não estão sendo apuradas. Temos denúncias da CPI da Prevent Senior em São Paulo que mostrou claramente como fizeram experimentos criminosos com a cloroquina. Portanto, querer apressar nesse momento o fim de estado de emergência, quando ainda tem muita gente sendo contaminada, é mais um crime desse governo. O governo tem que esperar, tem que ter calma, esperar passar o inverno, para que realmente a gente possa ter segurança, para que todos e todas não se contaminem mais e o Brasil possa superar esse triste momento da nossa história. O governo tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar.